Meus amigos, agora estamos diante de uma palavra pouco conhecida entre nós, Beatitude. O que é isso? Sponville chegou a escrever um livro, Tratado do Desespero e a Beatitude. O que significa isso? A resposta é dada por ele mesmo. Beatitude é a felicidade de quem não tem mais nada a esperar. É, portanto, um estado sublime, um estado de felicidade que poucos conseguem. Por quê? Porque a pessoa já não espera mais nada. Quem não espera é um sábio. Quem é sábio pode mais facilmente ser feliz. Poderíamos dizer que Beatitude, então, se ela é a felicidade de quem não espera, nós poderíamos dizer que é, então, a felicidade do sábio. Porque sábio é, precisamente, aquele que já não espera mais por nada, e, portanto, não se frustra e, portanto, nada lhe falta. Se nada lhe falta, você está feliz. Por que você está feliz? Com aquilo que você tem. Por que? Na medida em que você não espera, você cria um estado de estar feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Eis aqui, então, o sentido de Beatitude. Uma situação filosófica, pode-se dizer, porque exige a presença de um sábio que não espera por mais nada e que, portanto, pode ser feliz. A esperança não passa de um charlatão que nos engana sem cessar e, para mim, a felicidade só começou quando eu perdi a esperança. A esperança nos engana, porque ela adia constantemente, permanentemente, o nosso ato de ser feliz. Eis aqui, então, a síntese de tudo, a síntese de Chanfó. Avante, companheiros! Inscreva-se aqui no YouTube para você ser notificado das novas edições. Forte abraço!